A atração do Lidera, da CDL, logo mais no Teatro Municipal de Luguaiana, é o palestrante Rafael Baltresca, que está aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença. Boa tarde, Celso. É um prazer estar com você aqui, com o seu público. Rafael, bastante conhecido aí do mundo da internet como o hipnólogo, e é um hipnólogo mesmo, né, de formação. Inclusive, vai ter hipnose hoje lá no teatro, Rafael? Vai ter hipnose. Nessa palestra que a gente vai falar sobre desenvolvimento humano, comportamento, dez pessoas serão hipnotizadas e o resto do palco, do público também, porque a palestra vai ser hipnotizante. Que resultado se espera com essa hipnose? Olha, a hipnose é uma técnica, é uma ferramenta da influência humana. Então, a gente vai ensinar para os comerciantes, né, como que a gente pode influenciar, como que a gente pode influenciar de uma forma ética, de uma forma verdadeira, que a venda, ela também é uma influência. Então, isso vai ser um dos assuntos, né, ensinar o comerciante, a lidar melhor com suas vendas, com essa crise que o Brasil está vivendo, quer dizer, repensar o jeito que eles atuam no dia a dia. E se buscar também ações que vêm de dentro, digamos assim, o subconsciente agindo para obter melhores resultados, é isso? É, pois é, Celso. Um dos grandes bloqueios que a gente tem no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no que a gente faz, não tem nada a ver com as coisas em si, tem a ver com o nosso subconsciente, tem a ver com bloqueios psicológicos. Então, muita gente que pensa que não pode mais, que as coisas estão complicadas, que o problema é da crise, que o problema é do consumidor que não vem, às vezes muitos desses problemas são resolvidos com atitudes mentais, a pessoa repensando o que ela faz. Por isso que eu falo que o nosso psicológico, ele age o tempo todo. Um dos objetivos dessa palestra é esse também, mostrar como que a gente desbloqueia alguns comportamentos, que a gente haja de uma forma diferente e, obviamente, o resultado vem diferente. Mas tudo começa daqui, de um pensamento. Que ações a gente poderia exemplificar agora para quem está nos assistindo em casa que podem ter resultados? De repente o pessoal não vai, alguém que não puder ir logo mais no teatro tem uma dica aí, quem está assistindo em casa. Olha, onde vocês vão lá hoje, às sete e meia, no Teatro Municipal. Mas independente, vou falar uma dica bem legal. Tem uma coisa que a criança faz, que nós fazíamos, que é o repensar, que é o redescobrir. Então, por exemplo, esse mouse que está na sua mesa, ele pode ser um brinquedo, um carrinho, ele pode ser uma nave, ele pode ser uma casinha. A criança tem esse modelo do repensar. E o adulto perde isso. A gente aprende um jeito de fazer e a gente briga com esse jeito de fazer e a gente gruda como se fosse a única forma. Fica no automático. No automático. Uma das estratégias muito práticas é essa. Primeiro, coloca uma placa no lugar que você vai ver todos os dias. Repensar. E olhar o tempo todo o seu negócio e pensar o que eu posso fazer hoje diferente que eu não fiz ontem. E pode ser uma coisa simples. Ah, hoje eu vou começar a oferecer um café para quem entra. Pô, legal. Amanhã, quando a pessoa compra algo, eu vou dar algo a mais para ela. Puts, legal. Por que não mudar isso? Por que não mudar o jeito que eu atendo? Então, esse repensar é uma inquietude isso. É uma inquietude. É você não ficar conformado com as coisas. Esse repensar da criança trazer para o nosso dia a dia. É uma atitude prática e bem funcional. Rafael, muito obrigado pela presença. Uma ótima palestra logo mais. Estão no Teatro. Todo mundo convidado. Lembrando que R$25,00 para quem é associado ao CDL, R$35,00 para o público em geral. Obrigado mais uma vez. Ótima palestra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.